Oi galera, ó, eu prometo que eu vou ser rápida porque provavelmente você tá desesperado, desesperado como eu fico quando acontece uma tragédia, que é a tragédia do Kine Master, não é verdade? Então, se você utiliza o Kine Master pra poder editar os seus vídeos, você não tá conseguindo fazer exportação pra galeria do seu celular, do seu dispositivo, hoje o erro vai ser excluído total, tá? Então a gente vai começar primeiramente pelas coisas práticas e fáceis de se fazer e por último o que eu fiz que deu certo, tá? Porque todas as outras coisas que eu fiz não deram certo. Então eu vou mostrar pra vocês primeiras opções que o YouTube, a galera do YouTube aqui já fala e a opção que eu descobri a partir do momento, tá? Então, bora, vai ser top demais, eu tenho certeza que você vai amar, tá? Se eu te ajudar, me promete que você vai se inscrever no canal e deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer também, tá bom? Então vamos lá, beleza, mas só mara como é que faz esse barulho todo aí que eu não sei, meu Deus do céu! Então eu vou mostrar tudo pelo celular, tá? Vamos mostrar tudo pelo celular, como é que faz cada passo, mas primeiro eu vou falando aqui e aí vocês vão entender o decorrer do vídeo, entendeu? Bom, primeiro ponto aí, a galera fala muito, é sobre a configuração. Mexer na configuração pra você saber a capacidade do seu dispositivo, Porque às vezes tem lá 1000 e tantão P, mas o seu dispositivo só consegue 520 P, entendeu? 560, né? Eu acho que é isso aí. Então, tipo, às vezes você tenta exportar o vídeo e você não consegue pelo simples fator de que você tá tentando exportar em 1080 Se seu celular, seu dispositivo só recebe vídeos, exporta vídeos com 500 e poucos P, entendeu? Então, primeiramente a gente vai mexer nisso daí, vamos descobrir com qual a capacidade do seu dispositivo E a partir disso a gente vai gerar automaticamente a exportação do seu vídeo, caso isso funcione, beleza? Mas se não funcionar, continua no vídeo que eu vou dar outras opções aqui pra vocês também, beleza? A opção final foi a minha opção e eu tenho certeza que também pode ser a sua. Então, bora, vamos que vamos, vai pra lá, vamos lá, vamos embora pro primeiro exemplo aqui pra vocês Vocês entraram já no KineMaster, no seu KineMaster que você tiver Você vai aqui embaixo, tem Facebook bem ali E embaixo do Facebook tem a engrenagemzinha de configuração Você vai clicar aí nessa engrenagemzinha de configuração Vai clicar aqui, ó, tem aqui minhas informações sobre o KineMaster E informações de capacidade do dispositivo Você vai clicar aí em informações de capacidade do dispositivo Beleza? Depois disso daí, vocês vão nos três pontinhos lá em cima É bem importante você saber que vai tá marcando, pode tá marcando isso daqui, ó 1080p, 720p, 540p, tá? O meu, ele grava em 1080p Eu consigo chegar até 1080p com ele, tá? Se o seu for outro número aí, você pode executar a análise do mesmo jeito, tá? Você vai clicar aqui em dois pontinhos, três pontinhos ali E executar a análise agora Agora, ele vai executar pra saber a capacidade do seu dispositivo Se é 1080p ou se é 540p, tá bom? Então, vamos esperar aí Pra ele fazer aqui a... Ele vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês Então, vou mostrar assim na prática Tudo, 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 tudo Que eu precisar mostrar nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês, tá? Cara, é horrível esse erro, é horrível Eu lembro que eu editei o vídeo todo Deixei o negócio bem bonitinho Tudo, tudo lindo Quando acabar esse erro Da desgrama Deu erro horrível Eu tentei tirar tudo que é jeito Todas as dicas que eu vou passar nesse vídeo pra vocês Eu tentei E eu não consegui Só consegui a última Que eu vou passar nesse vídeo Que foi o meu jeito, entendeu? Nenhum outro jeito Assim no YouTube Eu não vi ninguém postar um vídeo como esse aqui Ainda Caso vocês já tenham visto, me falem Mas eu não vi ainda Ninguém postar um vídeo assim pra vocês, tá? Vou mostrar todas as opções que vocês têm Pra poder excluir esse erro do KineMaster, tá bom? Todas as opções que vocês têm Vamos esperar aqui Já tô me terminando E o meu vai dar esse mesmo resultado que tava antes, tá? Porque eu já fiz essa análise de novo Agora eu tô fazendo de novo Vamos só esperar um pouquinho Análise pronta Tá tudo ok Então sim, eu consigo gravar em 1080 Mas o seu pode tá dando outro número e é diferente, tá? Então você tem que respeitar a capacidade do seu dispositivo Gravar em uma capacidade que seu dispositivo consegue exportar, tá bom? Gravar não Exportar em uma capacidade que seu dispositivo consegue exportar, beleza? Então é isso Agora vamos pra próxima dica Beleza, Samara eu fiz isso Eu tô desesperada, maluca Você é doida, cara? Eu já fiz isso e não funcionou E agora? O que que eu faço, Samara? Bom, simples Agora você tem a outra opção Que é simplesmente começar a apagar o cachê, tá? Então você pode ir lá na aba de configuração do seu celular Clicar lá em aplicativos No gerenciador de aplicativos, no caso Você vai clicar em KineMaster KineMaster Não sei como você se chama Eu chamo KineMaster KineMaster Eu chamo tudo que eu quero, entendeu? Eu que falo, eu que falo É isso Mas enfim, você vai clicar na aba lá do KineMaster E aí você vai colocar Pra limpar o cachê Não limpe os dados Se você limpar os dados Vai apagar o seu vídeo, tá? Limpa o cachê do KineMaster Pronto, limpei Agora vai lá e tenta exportar Não conseguiu? Beleza Continua nesse vídeo Que a gente vai conseguir, tá? A outra coisa, galera O que que pode tá acontecendo também com você aí? Simples Pô O meu Tá dizendo que O meu KineMaster aqui tá dizendo que Eu não tenho espaço E agora? Eu não tenho espaço Eu não tenho Lugar Mas no meu Android No meu celular Não tenho armazenamento Pra conseguir exportar esse vídeo O que é que eu faço, Samara? Baixa a qualidade, tá? Se tá em mil e pouco Baixa pra 700 Se 700 não vai Baixa pra 500 Se 500 não vai Você pega aquela Não tem uma setinha assim Eu acho que no seu deve ter No meu tem, tá? Não sei se no teu tem Mas se tem um negocinho assim Uma bolinha Você vai mexendo Mais pra cá é mais qualidade Mais pra cá é diminuindo a qualidade Entendeu? Então se você diminuir A qualidade é de boa Beleza? Então a opção top É isso Se você conseguir Dar o like nesse vídeo Bom, a outra opção também Vou trazer umas 4 pra 5 opções aqui A outra opção aí pra vocês É simplesmente Baixar no seu celular No seu dispositivo No seu smartphone O aplicativo de limpador Ele limpa E ele também gera automaticamente Se você colocar lá Eu vou mostrar pra vocês Qual que eu utilizei E que funcionou E eu vou mostrar tudo Direitinho pra vocês Mas A galera fala muito De alguns outros aplicativos Mas eu gostei mais desse Então por isso Eu vou passar ele pra você Tá? Ele vai limpar E ele vai acelerar O KineMaster Depois você entra E tenta fazer exportação Caso você não consiga Aí a gente vai lá Pro próximo Que é o último Que é o mais top Tá bom? Mas vai lá Aprenda agora O aplicativo Vocês vão estar precisando Pra fazer isso daqui Ele é um aplicativo Muito simples Você encontra ele na Play Store Eu vou entrar aqui na Play Store Pra mostrar pra vocês ele Tá? Ele é um aplicativo Bem simples aqui É o NoxClan Tá? Então vocês vão baixar Esse aplicativo aí E vão clicar em abrir Nele aqui Tá? Eu vou voltar aqui Que eu já tava no impulsionador De jogos Vou mostrar como é que faz Pra poder chegar nele Tá? Você vai aqui na função Funções comuns Aqui embaixo Tá? Nesses quadradinhos E tem uma bolinha Também em cima Então você vai clicar aí Primeiramente Se quiser limpar Você limpa lá na frente Né? Antes aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui você clica em limpar Ele vai limpar Todo cachê Dos seus aplicativos Fora No caso Vai limpar todos os cachês Dos seus aplicativos Do celular Tá? Eu tenho aqui 536 MB De lixo Que eu posso tirar Do meu celular Se eu quiser tirar Você vai clicar nesse botão Aí Redondo Tá bom? Aqui funções de comuns Aqui embaixo Tá? Funções comuns Aqui ó Você vai em impulsionador De jogos Tá vendo ali? Tem aqui Economia de energia Que é uma Bateriazinha verde Ele do lado Tem um controlezinho De jogos Tá no impulsionador de jogos Você vai clicar nele Aqui Beleza? Depois disso Você vai clicar no KineMaster Eu já fiz essa limpeza Tá? De funcionar O KineMaster Agora Ainda agora Que eu tava gravando O mesmo vídeo Só que deu errado Eu tô fazendo de novo Pra você ver Que eu quero realmente Te ajudar Beleza? Então acho que eu mereci O seu like Deixa o seu like aí Por favor Pra ajudar a gente aqui Tá bom? A crescer E vai ser top demais Ter você por aqui também Se você se inscrever Nesse canal Pra não perder Os próximos vídeos Nós temos vídeos Aqui onde eu passo O shot pro gratuito O canva pro gratuito Tem muita coisa gratuita aqui Que eu tenho certeza Que você vai amar demais Tá? Então você vai clicar Em KineMaster Aqui Pra ele poder Impulsionar E acelerar o KineMaster Depois disso Você tentou de novo Pra fazer a exportação Não conseguiu Vamos pra próxima dica Bom, beleza Fez essas quatro tentativas Aí não funcionou Samara Eu fiz essas quatro tentativas E não funcionou Cara Eu vou dizer pra você Esse vídeo É um vídeo top Que merece você Deixar o like Entendeu? Merece você deixar o like É impossível Não funcionar A partir de agora Tá? É impossível Não funcionar A partir de agora Mas consegui Mas não consegui Samara E agora? Poxa Vai lá Desinstala O seu KineMaster Instala outro KineMaster Outro Não tô falando Instala um mesmo Instala outro Vai lá Pega um fake mesmo Um mod Qualquer coisa Tá? Instala E vê se você consegue Tá? Mas o problema É que a gente não quer Não quer precisar Excluir o vídeo Né? Então sem precisar Excluir o vídeo Você consegue Fazendo essa opção Agora Que é a última opção Tá bom? E a opção É a seguinte É a seguinte Galera Já deixa o seu like Ajuda aí galera Ajuda aí né Eu faço um conteúdo top Em um canal Que nem é sobre isso Tá? Meu canal é sobre covers Sobre música Eu tô trazendo isso Pra te ajudar Tá? Porque eu vi Que tinha muita gente Que necessitava E se eu conseguir Ajustar o meu KineMaster Desse jeito Conseguir exportar O meu vídeo Desse jeito Eu acho que eu mereço Deixar o seu like Por que eu não trazer Pra vocês Esse vídeo aqui Então eu trouxe Esse vídeo aqui Pra vocês Mesmo o meu canal Não sendo sobre isso Eu quero até pedir desculpa Pra galera que é meu seguidor Aqui do canal Que sabe que esse vídeo Aqui não tem nada a ver Com o conteúdo Que eu passo Tá? Mas é pra realmente Ajudar as pessoas Que estão necessitando Da ajuda Tá? Então basicamente Eu peço que você Deixe o seu like Agora por favor Se inscreve no canal Ativa a notificaçãozinha Do sininho aí Do lado É pra todas Por favor Não bota personalizado Não Senão você aí Derruba né? E agora? Pronto Agora a gente vai Pra dica final Se eu te ajudar Você deixa o seu like Se você ainda não deixou Tá bom? Vou dar 3 segundos No final do vídeo Pra você deixar o seu like Muito obrigada Pode deixar agora também Tô perturbando muito Vocês hoje Bora lá né? Então a última opção É simples Tá? O que que pode estar acontecendo? O seu vídeo Tá sobrecarregado Ele tá muito carregado Ele tem muita coisa É impossível tá? Se você fez todas Essas opções E o seu vídeo Ainda assim Não conseguiu exportar Faz essa aqui É a última Então presta atenção Se o seu vídeo tiver com muita coisa Muitos cortes Muita transição Muita camada de vídeo em cima Muito chroma key Muito Entendeu né? Essas coisas Tavas aí Você vai ter que fazer o seguinte Vai tirando a metade dessas coisas Tira os chroma keys Tira um pouco mais das transições Deixa um pouco mais normal Tá? E aí você vai tentar exportar Mas só faz isso Depois que você tirar o chroma key Tirar o botãozinho de inscreva Assim o like Tira essas coisas aí Porque essas coisas Tá sobrecarregando o seu vídeo Outra coisa Música no final No fundo do vídeo O meu vídeo Eles geralmente são de 10 a 15 minutos Então o que acontece Esses vídeos que são maiores Eu preciso de músicas maiores Só que só consigo assim O máximo das músicas que eu consigo É de 2 a 3 minutos E aí eu tenho que fazer o que? Ficar repostando a música 3 em 3 minutos No vídeo E isso acontece E aí vai criando mais camadas De coisas em cima do vídeo Deixando assim o vídeo pesado Então a opção que eu fiz Foi o que? Retirei essas camadas Retirei, retirei, retirei E ficou um vídeo nozinho Digamos assim, né? Um vídeo muito ali, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Consegui exportar Então você vai tirar Mas e se a mara depois Como é que eu vou fazer? Eu vou exportar E vai ficar sem nada O meu vídeo O vídeo pai O vídeo cru Não Você vai exportar primeiramente Você vai cortar o vídeo Normalzinho Faz os cortes Entendeu? Só faz os cortes Na primeira edição Aí você tira Isso que você já colocou Camada, não sei de que Não sei de que Você só faz os cortes E aí você faz o que? Exporta Vai conseguir exportar de boa Depois disso Volta pro KineMaster Pega aquele vídeo Que você já exportou, tá? Não é aquele outro projeto não Projeto que você joga lá pro lixo, tá? Pega o vídeo que você exportou De lá da galeria De exportação Coloca no KineMaster E aí sim Você começa a colocar A camada A música Mesmo assim com muito cuidado, tá? Caso isso venha acontecer de novo Exclui as camadas E vai de novo Coloca só uma coisa A música Depois outras coisas Cada coisa por vez Entendeu? Então é isso Espero que tenha te ajudado Esse vídeo deu mais de 15 minutos Provavelmente Mas eu espero realmente Te ajudado O Cheiro Se eu te ajudei 3 segundos agora pra você Deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigada Cheiro E até o próximo vídeo E galera Não sai desse vídeo Antes de saber isso daqui Pra você que curte muito Os vídeos daqui do canal E gostaria de aprender A tocar ou violão Ou guitarra Indico pra vocês CN Aula Foi com eles Que eu aprendi a tocar violão Continuo aprendendo Hoje canto e toco muito bem E acredito que Sem dúvidas A CN Aula É a melhor opção pra vocês E não se preocupa com preço não Porque o precinho Ó Então pra você Que quer saber mais É só clicar no primeiro link Da descrição aqui E aproveitar o seu talento